Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, pela sua vida aqui conosco. Quero deixar aqui um versículo bíblico em João que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo, ele é o verbo da vida e Deus, nem Deus, eu sempre digo isso lá na igreja, que nem Deus salvou o mundo com o verbo desencarnado. Até o verbo teve que encarnar para salvar o mundo. Então nós, eu e você também temos que encarnar o verbo da nossa vida, temos que testemunhar a palavra de Deus. Não dá para viver um evangelho somente contemplativo, piegas, baseado em sentimentos, em emoções. Temos que ter ortopraxia, vida com Deus. A fé no original é fidelidade, temos que ser fiéis. Esse programa vai aqui tentar te ajudar a ser fiel no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Muito bem, hoje então no Antenados, notícias que na verdade nós vamos abordar, as notícias que bombaram essa semana. Eu quero, para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário, André Luiz. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Prazer em participar novamente. Prazer estar aqui com essa mesa, com esses amigos aqui para debater. Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele é ator, dublador e empresário Marcos Ribeiro. Bem-vindo, Antenados. Obrigado então, Pablo. Muito bom estar aqui novamente nesse Antenados. Ele também que é reverendo da Igreja Cristã Andando com Cristo. formado em ciência econômica, teologia e psicólogo pastoral, Walter Serafim. Bem-vindo, Antenados na Geral. Pablo, agradeço mais uma vez o convite e espero estar colaborando no que puder com essa mesa. Deus abençoe. Ele também que é pastor da Igreja Batista do Recreio, do Ministério de Capelania, Joel Brito. Bem-vindo. Obrigado, Pablo. E estamos juntos aí pra ajudar, quem sabe, com algumas opiniões quanto aos assuntos que serão trazidos. Vamos lá então pra primeira notícia da semana. Olha só que é muito interessante a fé dessa cantora. A cantora e missionária Taylor, que foi viver no Japão há mais de 20 anos, pregando o evangelho ao lado do marido, recebeu um diagnóstico de morte dos médicos, que afirmaram que o câncer que a cometeu não tem cura. E os tratamentos disponíveis apenas poderiam livrá-la da dor. A missionária então decidiu que se despediria da vida, publicamente até louvando a Deus. A apresentação de despedida de Taylor aconteceu em setembro de 2015 e ela faleceu em outubro. Olha só a promessa de Deus na vida da mulher, que foi maior do que uma vida terrena, foi uma vida espiritual. E ela se alegrou tanto que a notícia da morte não abalou. Como é que a gente deve lidar com a morte? Eu acho interessante a maturidade dessa mulher em relação à morte, né? Que a morte, na verdade, é uma carruagem que nos leva pro céu. É uma promoção na nossa vida. A gente tem que pegar um exemplo como esse e divulgar e trazer pra nossa vida. E sem cair no lugar comum, a partir do... Eu falo com o pessoal na igreja, a gente costuma brincar assim. Quem quer ver Deus? Ah, todo mundo. Quem quer morrer daqui a dois minutos? Ninguém levanta a mão. Porque quem não morre não vê Deus. Mas a partir do momento que você nasce, você já começa a morrer. Então, é a única certeza que nós temos, né? Então, a gente precisa ter a noção de que aqui essa vida é como se fosse um grão de areia em todas as praias do mundo diante da eternidade. Aquilo que espera a gente. Porque se você colocar em termos históricos, 80, 90 anos, não é nada em termos de história. Então, a gente pensa que a gente é alguma coisa e nós precisamos estar preparados a cada dia pra enfrentar esse dia. Como conosco mesmo e com outras pessoas também ao nosso redor. O que destaca o desprendimento dela nessa vida, né? É tão bonito. Eu lembrei do Whitefield quando foi morrer. Os pastores dele foram lá ver. Você nunca acha que foi o Whitefield mesmo? Quando foi morrer, os pastores foram lá visitá-lo. Nós vamos orar agora, Whitefield. Pra que Deus te cure e Deus te restaure e você volte ao ministério. Antes que ele olhou pra ele e disse o seguinte. Olha, não me detenha da glória de Deus. Não preciso orar não que eu já vou pra vai. Pela apresentação no início do programa, ficou claro pra todos que a minha atuação na igreja atualmente é na área de capelania. Então, eu tenho esse enfrentamento passado por essa irmã constantemente. Realizando enterros, visitando enfermos. As reações das pessoas são as mais variadas em relação, principalmente quando você tem uma notícia de câncer, que é o caso dela, né? Como é que você reage a isso? E aí a psicologia vai explicar, talvez o Serafim fale melhor do que eu sobre isso, esse tipo de reação. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Até que chega uma realidade, e eu fico muito feliz, se é que eu posso dizer assim, quando eu percebo que a pessoa está assim, convicta de que tem firmeza em Cristo Jesus. Que esse momento, talvez esteja abreviando o que ela pensava ser a vida dela, até quando. Mas que ela vai estar com o Senhor e isso está acima de tudo. Então, ela encerrar a carreira dela, a vida dela, com uma festa, é um negócio muito legal, sabe? É um negócio muito legal. É uma festa. Há uns anos atrás, há 15 anos, eu fui fazer um ofício fúnebre, e era uma pessoa muito querida. Era um pastor, era uma pessoa muito querida. E eu estava meio apreensivo com a questão do ofício, e aí a filha dele pediu para falar antes de mim. E eu concedi, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque ela disse, eu quero que todos saibam que meu pai viveu a vida toda para esse momento. Então, esse momento, para nós, não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, porque ele conseguiu e ele conquistou. Então, alegremos no Senhor, vamos louvar a Deus, porque meu pai conquistou. Ela me ensinou uma coisa que eu aprendi e vou levar para a vida toda. Eu tinha medo da morte, e eu aprendi que a morte é uma conquista. E dali em diante, eu não tenho mais esse medo da morte. Minha hora vai chegar, e eu falo isso lá em casa, se eu for, vou para a glória de Deus. Então, eu não tenho mais esse medo. Olha a morte onde está a sua vitória, olha o inferno onde está a senhora Guilhão. Ela me ensinou. Cristo venceu a morte. Até hoje, eu sou um pouco emotivo e acabo me emocionando. Mas isso é bom, né? Eu sou o Pablo Whitfield, né? Que você falou. Whitfield. Mas recentemente aqui, entre os batistas, um pregador de primeira, que foi o Rússio Oshet. Rússio Oshet, é verdade. Aquilo foi lindo, aquela declaração foi linda. Nos últimos tempos de vida dele, era isso que ele dizia, gente, por que vocês vão ficar tristes aí? Eu estou indo para encontrar com o meu Senhor. Pastor Xavier, na Igreja Memorial da Tijuca. E morreu jovem, né? Morreu jovem, levando um testemunho. Ele deu uma entrevista na rádio, assim, muito grande e edificou a vida de muita gente. Eu vejo a serenidade dessa jovem, diante do câncer, e também me vem à mente os mártires que enfrentam, em uma circunstância pior, que é uma morte violenta, né? E feita de várias formas, torturantes, e como eles enfrentam isso com dignidade. Uma coisa que você, com a mente natural, você pergunta como é que aquela pessoa consegue ficar em paz, tranquila, sabendo que vai ser decapitada, que vai ser queimada viva, né? Como acontece lá no Estado Islâmico. E você vê aquelas pessoas em paz, parece que Deus já se prepara, não há nenhum desespero, não há nenhum temor, e elas encaram aquilo com uma naturalidade que somente Deus mesmo. Eu me lembro, o Marco citou o pastor Xavier, foi meu amigo, e por coincidência encontrei com ele num determinado momento no centro do Rio de Janeiro, o Marco, ele saindo do Inca, Cruz Vermelha. E aí, eu sabia da situação, já tinha estado com ele e tal, e perguntei como é que está. Ele disse, muito mal. Acabei de saber que o resultado do último exame que eu fiz, de manutenção, é o pior possível. E daí a pouco ele morreu. Mas naquele momento ele disse para mim assim, Joel, fica tranquilo porque eu estou bem, com Deus. E é para lá que eu vou. Morreu com menos de 50 anos. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a morte, você falou da questão psicológica. A gente está falando de um cenário mais ou menos positivo aqui, de pessoas que lidou de alguma forma bem com esse momento, lidou bem com essa resposta. É óbvio que tem a ver com a pergunta, mas a verdade é, são pessoas que... Mas nem todos são assim, aliás, a grande maioria não é assim, é muito difícil lidar com a morte. A gente é muito fraco. A gente se mostra forte o tempo todo, mas nós somos muito fracos. Nós somos reagentes a tudo. Nós sofremos muito com as nossas perdas. Nós somos magoados por palavras que levam a gente a mágoas a vida toda. Então, nós somos o tempo todo fragilizados. E a coisa mais forte que vem contra nós é a morte. Então, tudo que a gente acha que a gente consegue, de alguma forma, combater, apesar da nossa fraqueza, quando chega diante da morte, a gente vê que não consegue. E essa é a nossa maior dificuldade, que é algo que eu não vou conseguir combater. Então, eu me sinto totalmente incapaz. A minha fraqueza aumenta mais. Então, esse é o grande problema de lidar com a morte. Quando a pessoa tem uma atitude como essa, ela mostrou que ela foi mais forte que a morte. Ela inspira a gente. Ela conseguiu ser mais forte que a morte. Então, para nós, significa o seguinte, é possível ser mais forte que a morte. É possível. É interessante que, olhando pelo aspecto humano, a gente não pode descartar que há um instinto de preservação da vida humana dentro de nós. Como até o Marcos falou, que ele fez uma pergunta assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo, mas quem quer morrer? Ninguém, né? Eu fiz essa pergunta mesmo para uma irmã lá na igreja. Você quer ir para o céu, irmão? Quero. Mas, se Deus te levar agora, eu ainda não criei meu filho, ainda não casei, ainda não sei o que. O povo quer ser salvo, mas ninguém tem pressa. Há um instinto de preservação da vida humana dentro de nós. Eu penso que na humanidade de Jesus, lá na cruz, quando o povo diz, desce daí se tu és o filho de Deus. Ali em Mateus, acho que é 27, 40 por ali, ele, com certeza, na humanidade, que ele era 100% humano, 100% Deus, que a gente crê, ele queria preservar a vida como ser humano. Mas, ele estava ali com um propósito. Porque há um instinto de preservação da vida humana. Imagina Jesus ouvindo o povo gritando, desce daí se tu és o filho de Deus, depois de ter sido traído por um covarde, depois de ter sido julgado por um homem sanguinário, depois de ter passado por tudo aquilo. Descer da cruz não foi uma tarefa fácil ouvir o povo dizendo, desce daí, tu não é filho de Deus? Não é assim que a gente também passa no nosso dia a dia? Tu não é filho de Deus? Por que está passando por isso? Tu não é filho de Deus? Por que isso e aquilo? Então, há um instinto de preservação da vida humana. Lidar com a morte, eu penso que é um grande desafio pensando como um homem. Mas, pela fé, nós cremos que Jesus venceu a morte. Então, a gente, a morte é uma carruagem, como eu falei aqui no início, que nos leva para o céu. Então, eu acho que o medo não é a morte, eu acho que o medo é o morrer. Essa mudança. Mas, de uma forma, para onde eu vou após a morte? É essa que deveria ser a nossa maior preocupação. Eu vou estar ao lado de Deus ou vou estar longe dele para sempre? A maneira de morrer que pode ser, como que vai ser esse negócio? Mas, o medo, não devemos ter medo de ir, porque sabemos para onde iremos. Pabllo, em cima do que você falou, Jesus venceu a morte, ele morreu, né? Humanamente falando, ele morreu. Então, as pessoas querem vencer a morte, mas querem continuar vivas. Então, tem mais... É difícil, mas, na verdade, para esse mundo ele morreu. Então, para a vida humana, material, ele morreu. Então, isso está ligado ao valor que a gente dá ao espiritual e ao material, ao humano, o genético. E, por incrível que pareça, a gente é assim em todas as nossas performances. Eu falo para a igreja assim, quanto é que você investe numa camisa? Aí, as pessoas falam, pessoas que compram camisa bem cara, do Marcos deve ter sido uma fortuna. É tu, pra dor? Empresário, pastor? O nome de ferro. O terno brilhando. Deve ter sido uma fortuna. Isso é promoção nos Estados Unidos, rapaz. Doze dólares, depois de nos Estados Unidos. Eu nem falei que foi nos Estados Unidos. Olha que graça. Foi ele que faz a promoção. O terno foi barato, o caro foi a passagem. Foi a passagem. O caro foi a passagem. Mas, quanto você investe num livro evangélico, por exemplo? Quanto você investe nas questões evangélicas? Quanto você investe na sua vida espiritual? Eu estou indo fazer um curso agora, vou ficar uma semana fora. Quanto é que é investimento caro, mas quanto é que se investe? As pessoas não... Isso é a prova do valor que se dá para a vida espiritual. Então, a vida material... Gastamos com a nossa vida material 24 horas por dia, 24 horas e meio por dia, para gastar 30 minutos com a vida espiritual. Então, nós somos assim sempre. Isso torna-nos cada vez mais apegados à vida material. E aí, o que eu faço na hora que alguém diz a vida material vai acabar? Eu vou ficar com os 5% que me restou, porque os 95% vai ser tirado de você. Então, a gente não sabe lidar com isso. Eu tenho um livro que eu escrevi, que diz Enfrentando Perdas. Esse livro foi pedido para eu escrever para jovens e tentando fazer eles entenderem que vai chegar o momento da vida que vai ser um acúmulo de perdas. A gente não é preparado para isso. E fica fácil. A gente vai criando nossos filhos e adolescentes e toda uma juventude aprendendo sempre a ganhar, a ter, a receber. E eles não aprendem a perder, mas chega o momento da vida que vai ter que começar a vir as perdas. São as perdas dos queridos, dos antiqueridos, dos amigos, dos empregos, das namoradas, etc. Como é que lidar com isso? A gente precisa aprender a lidar com isso. Fica fácil, acho que a gente interpretar a morte se a gente entender que nós não somos esse casulo que a gente está aqui. Nós somos o que está dentro de nós, né? Isso aqui é só um período. Eu sou um corpo, na verdade, espiritual que habita num corpo humano. E se eu entender por essa ótica, que eu estou aqui só de passagem como peregrino, vou entender melhor esse processo, essa mudança, né, Luiz? Porque se o cara achar que ele é isso aqui, ele está perdido mesmo, porque um dia isso aqui vai acabar. A gente está em processo de morte diariamente. Mas eu sou um espírito que habita num corpo. Eu não sou um corpo que habita num espírito. Eu sou um espírito que habita num corpo que daqui a pouco, já, já, em breve, muito em breve, aquele que vem e virá e não tardará, né? O justo tem que viver pela fé, porque se retroceder, Deus não se agrada a dele. Então, já, já estaremos nos braços do Pai. Essa é a nossa esperança. O Evangelho, a cruz, a igreja prega que breve estaremos com o Pai. Então, essa é a promessa do Evangelho. A restauração do homem com Deus. Então, para lá que nós iremos. Vamos para um break, mas já, já eu passo aí para o Luiz, você que está aí gostando, assistindo. Essa é a primeira notícia. Não sai daí, porque tem muito papo pela frente, Antenados. Volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Quero incentivar você agora a participar conosco. Anota aí o telefone da Boas Novas, que passa debaixo da sua telinha. É muito importante a sua participação. O patrimônio da Boas Novas é você que está aí nos assistindo. Então, participe conosco, anote, salve, envia mensagem de texto, gere um tema para que a gente possamos abordar aqui nesse programa, que é tão abençoado, com tanto conhecimento, com pastores que têm experiências ao longo da sua vida, que vêm, são convidados para poder edificar você. Lembrando que também colocamos o Antenados no nosso canal, que temos no YouTube, onde você vai poder rever esse programa, ser edificado novamente, e até compartilhar nas suas redes sociais. Pastores, vamos lá para mais uma notícia. Cristãos usam ônibus de Londres para divulgar a frase de Jesus e evangelizar às vésperas da Páscoa. Um grupo de fiéis resolveu evangelizar em Londres usando um dos símbolos da cidade. Os ônibus vermelhos de dois andares, conhecidos como Holtmaster, um dos principais ícones da capital inglesa, tornou-se um local de publicidade. Com painéis nas laterais, os cartazes ambulantes foram vistos pelos cristãos londrinos como uma oportunidade de evangelismo, publicando frase de Jesus e o endereço de site para que os curiosos acessem e saibam um pouco mais sobre quem foi o Nazareno e do que se trata o evangelho. A publicidade, a princípio, está limitada ao período que acontece a Páscoa. Olha só uma igreja que utilizou uma data festiva, comemorativa, para poder pregar o evangelho. Como é que a gente deve aproveitar a Páscoa nos dias de hoje? Já que estamos aí em meio a esse período de Páscoa, como é que a igreja deve tratar a Páscoa? Deve alimentar o povo aí para as lojas e comprar ovo de Páscoa? Porque hoje em dia tem igrejas que na Páscoa ela aproveita para poder entregar ovos para as crianças ali. Mas coelho bota ovo? É, isso já é uma pergunta. É uma pergunta que a gente... Coelho bota ovo. A gente sabe, tem um secretismo muito forte, né? Na Páscoa, até tirando o verdadeiro sentido da Páscoa. Como se faz no Natal, como se faz agora na Páscoa. O comércio levou para esse lado e nos desvia, na verdade, sem a gente perceber do verdadeiro sentido. É, e se você parar para pensar na Páscoa, 200 gramas de um bombom na Páscoa, aquelas 200 gramas ficam... Vira 50 reais. É que eu incentivo a igreja. Olha, não compra ovo de Páscoa não, porque é prejuízo. Você vai pagar o mesmo preço, né? O mesmo chocolate... Compra na segunda-feira, que vai comprar quebrado. Vai mais barato. Você não vai comer inteiro mesmo, então... Ou então tu comprar uma barra de chocolate, que é mais barato, que vai comer também o mesmo chocolate. Eu penso que a igreja tem que cumprir o seu papel de explicar o sentido da Páscoa. O porquê da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua vinda. Então, esse é o papel da igreja. Eu não sou muito favorável a uma apologética contra a Páscoa, né? Para o outro extremo, né? Dizer, olha, cuidado, etc, etc. Você explica o que é o sentido da Páscoa, mas nós sabemos que existe uma cultura, né? Então, por exemplo, existem pastores que proíbem o membro de comprar alguma coisa, ou às vezes a criança está na escola e a criança não pode participar, porque tem um sentido, etc, etc. Eu acho que o importante é você explicar o que é. Você diz, olha, você vai participar de algo cultural que não tem valor espiritual. Você quer participar disso? Amém. Eu não vejo isso como um contrassenso ou como ser menos espiritual. É como o Natal. Nós explicamos o sentido do Natal, mas eu também, por exemplo, tem cristãos que falam contra o Natal, acham que não deve participar, que é uma festa pagã. Eu digo, olha, é uma festa cultural onde se tem solidariedade, se tem amizade, se tem família, se tem princípios cristãos, né? Mas sempre dizendo, olha, o Natal não é isso aqui. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Se o pastor Pablo me permitir, eu queria só voltar à pergunta, porque o que me pareceu bastante interessante de pensar dessa pergunta é usar esse momento no sentido evangelístico. Porque aí, quando eu olho isso no sentido evangelístico, nós estamos falando de uma Europa com um sistema decadente do mundo evangélico. Nós estamos falando de um país que é protestante. A Inglaterra, como sabe, é um país protestante. Então, eles são evangélicos. Por natureza constitucional, eles são evangélicos. Então, nós estamos falando de um país evangélico numa região em que o mundo evangélico está sendo quase que detonado. Há um investimento muito grande do mundo muçulmano na Europa. E aí, eles fazem um incentivo desse. Eu não sei se foi uma igreja, uma outra instituição, ou se foi... De fiéis. Ou se foi um grupo de fiéis. Então, assim, o fato é, a iniciativa me parece uma tentativa de resgate que, para mim, é muito mais importante. Os valores, né? O fato de ser aproveitado na Páscoa pode ter sido um elemento importante. Mas a verdade é, que bom que isso seja feito outras vezes. Que bom que o ônibus seja... O máster seja usado sempre para esse tipo de atividade. Que bom que volte-se a pregar o evangelho numa Inglaterra que, durante muito tempo, pregou o evangelho. Hoje nós somos... Hoje é pós-cristão. É. E não é só... Se a gente for à Alemanha, o berço da teologia também vive um problema muito sério nessa questão. Liberar. E agora, no meio disso, um grupo de fiéis... Eu vou... Eu vou... Eu tive um convite, há um tempo atrás, para pregar na Europa, de um grupo de pessoas que se reuniu para que eu fosse de 15... A cada 15 dias estar lá para... Você vê que necessidade é tão grande. Isso tem um custo alto. Sem falar de agenda, isso tem um custo muito alto. Mas é quase que estamos gritando, estamos precisando. Nós precisamos gritar. Me parece que foi uma atitude, para mim, louvável, mas muito mais dessa natureza. Obviamente, no sentido da Páscoa, o André já falou muito bem falado aqui. Então, eu acho que a gente... Agora, essa questão, para mim, da pergunta ou do caso, para mim, é fantástico. Eu quero me prender ainda nesse aspecto do aproveitamento de uma mídia. Aqui no Rio de Janeiro, os ônibus, alguns ônibus que fazem fretamento, serviços especiais, eles estão colocando propagandas. E alguns deles ainda trazem assim, o envelopamento de um ônibus, chamam de envelopamento. O envelopamento de um ônibus é muito importante para o conhecimento do seu produto. porque todo mundo vê. E é verdade. É enorme o ônibus, geralmente. Bustor. E aí, a gente chama a atenção para a mensagem. Então, em termos de marketing, realmente, é uma ideia muito boa. Isso não deve ser barato, não. Não. E outra coisa, pastor, eu acho interessante o seguinte, porque podem se levantar alguns críticos dizendo, ah, poxa, mas num ônibus, que desperdício de dinheiro. Eu acho que nós não podemos subestimar o poder do Espírito Santo. A palavra deve ser semeada, deve ser pregada. E quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito. Então, às vezes, a gente tem testemunho de um folheto rasgado que um mendigo achou na rua com a palavra Jesus. E ele, foi na Europa, inclusive, que tem esse testemunho. Ele pegava aquele folheto e ficava Jesus, Jesus. Aí um missionário passou e disse, o que é isso que você está vendo aí? Você está falando, ah, é porque sempre que eu encontro essa palavra aqui, esse papelzinho eu achei e eu sempre leio e eu me acalmo. E aí o missionário falou, eu vou pegar, então, um livro que tem muito dessa palavra e que fala muito desse homem. E aí, esse mendigo se tornou um grande missionário. Quer dizer, de um folheto que foi entregue, rasgado e jogado. Então, a gente não pode, sempre digo isso para o povo, não podemos subestimar a palavra. Pegando esse gancho, até que o Luiz falou sobre essa defesa apologética que a gente faz em relação à Páscoa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que lutam contra a falsa interpretação da verdadeira Páscoa, que é bate no ovo, não pode comer ovo. Como é que a igreja deve se relacionar quando a cultura do nosso país ela tenta, como é que eu posso fazer, desviar o verdadeiro sentido da Páscoa? A gente está vivendo esse período de Páscoa, eu encontro pessoas que, já tive até um debate aqui sobre Páscoa também, que diz, olha, existe um misticismo muito forte, deuses envolvidos ali, a igreja tentou contextualizar, mas será que essa contextualização está prejudicando o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo? Será que a gente, como é que a gente deve ensinar a igreja, o nosso membro agora, que está vivendo, de repente tem um filho aí que está querendo comer um ovo, está querendo, né? Como é que a gente faz para evangelizar através da Páscoa? Sabe por que eu não sou favorável a um discurso contra, dizendo, olha, isso é pecado, isso é errado, eu prefiro que se explique o que é. Por quê? Porque se você começa a fazer esse tipo de discurso, você tem que ser coerente. Então, por exemplo, se eu faço um discurso onde eu não posso participar de uma cultura por causa do ovo da Páscoa, que não reflete o cristianismo. Então, por exemplo, nós assistimos desenhos onde está cheio de mitologia, quadrinhos, cinema. Então, eu não vou poder assistir o Thor. Senão o cara vire isolado também do mundo. Porque o Thor é uma falsa representação do Filho de Deus. Então, quer dizer, eu vou começar a viver uma paranoia. Então, eu sei que aquilo ali é uma ficção, né? Aí eu posso até usar aquilo ali, vamos dizer que uma criança gosta de mitologia. Eu digo, olha, o Thor é legal, eu tenho um martelo, mas o verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Ou seja, eu aproveito aquele aspecto cultural para explicar o verdadeiro sentido. eu não sou favorável àquela coisa de que você proíbe, eu não vejo o que... A radicalização, né? Exatamente. Porque no nosso meio tem os... Lá, no outro meio tem os chiitas. E no nosso meio a gente tem os chatos, né? Que tudo... Não, não pode e tal. E tem que explicar. Aí eu já vi gente, não, não vamos comemorar o Natal, isso é uma festa do diabo. Quer dizer, aí você, ao invés de você entrar com uma palavra para abençoar, você afasta as pessoas. Na época da Páscoa, comemoração, você tem uma... um acentuado movimento de sensibilidade das pessoas, ainda que haja comercialização que a gente está falando aqui um pouco, vende ovo, isso e aquilo, as pessoas querem chocolate. Eu comer chocolate, eu não como chocolate, eu não gosto de chocolate. Mas quem gosta, não é problema nenhum comprar o ovo e comer, né? Agora, eu acho que o aspecto aí que você ressaltou aí da Pô, o pastor ré, da questão de... você falar da verdadeira mensagem da Páscoa. E as pessoas ficam sensíveis a isso. Até quando chegam na sexta-feira santa, de alguma forma, elas estão aculturadas para não comer carne, para comer peixe, não sei o quê. De alguma forma, elas estão sensíveis. E aí quando você entra com a mensagem da verdadeira Páscoa, você aí tem receptividade a essa mensagem. É porque às vezes tem igrejas que não querem se posicionar, tipo, colocar a posição dela para mostrar que ela não está de acordo. Por exemplo, festa junina, tem igrejas que faz festa junina, entre aspas, só que em outra época para mostrar que ela não está de acordo com aquela festa junina que tem a ver com os santos católicos e tal, mas tem igrejas que faz festas... O Pablo realizava lá no Casa Cap, festa country. que é uma festa junina, mas por respeito aos chatos... Chatos, exatamente. Chamava de festa calca. É uma calca, que é americano, eu estou derrubando. Mas, o que está em discussão aqui não é se é... não é o Teoda se está certo ou se está errado. O que está certo, o que está discutindo aqui é o momento em que a gente precisa aproveitar a oportunidade para falar a verdade desse momento. É de minha cultura. Todos os outros também, obviamente, são momentos para falar a verdade, mas aqui é uma oportunidade. Como o pastor Joel falou, aliás, pastor Joel, que história é essa? Eu não gosto de chocolate. É sério isso? Seríssimo. Você só falou porque a gente está no ar. Seríssimo. É isso. Se você encontrar a minha família, todos sabem que, ou na igreja também, sabem que eu não como chocolate. se deve ser o segundo que eu uso. Giló come? Giló também? Também não. Temos uma coisa em comum. Coerente, coerente. É coerente isso. Mas chocolate, mas dependendo do chocolate, faz muito mal, né? Eu estou tentando defender que eu gosto de chocolate, sou uma formiguinha, mas quando eu saio da água, vou pegar onda, chego em casa, a primeira coisa que eu quero ver é um chocolate. Aí está chegando essa época, a dica que eu daria para você é não comprar ovo pelo ovo em si, mas pelo preço que é supervalorizado, a ênfase no consumismo. Um chocolate de 200 gramas na Páscoa vale 50 reais. Você compra uma barra de chocolate que é o mesmo gosto por 5, só porque não tem o formato de ovo. Você conhece mesmo, hein, Pablo? É. Não, porque eu estava fazendo uma pesquisa, parece que um chocolate de 200 gramas é 5 reais. Aí vai chegando perto da Páscoa, ele vai para 7. Aí chega na Páscoa, ele vira 14, dando exemplo. É igual o preço do peixe. É, vai subindo. Aí o cara baixa para 10, achando que está na vantagem, mas aquele chocolate, na verdade, era 5. As lojas de chocolate estão com filas. As pessoas comprando os ovos a 94 reais. É, pela estética e tal. Então, essa é a nossa dica. Vamos para um breve break. Você que está gostando, não sai daí. Antenados, volta já, já. Está de volta, Antenados na Geral, aqui falando sobre notícias. É muito bom a sua participação. Agradeço muitíssimo a sua presença. Eu sempre oro por você, para que você possa ser muito abençoado. Todos os dias, antes de chegar aqui, eu peço, Deus abençoe aquele irmão, aquela irmã, aquela família que está nos assistindo. Deus abençoe. Obrigado muito pela sua audiência. Vamos lá para mais uma notícia. Cantor Mirim viraliza ao liderar Ministério de Louvor em culto. Olha só, um garoto, um pequeno, quase adolescente, liderando o Ministério de Louvor. Minha Pequena Luz foi o hino que ele cantou. Caleb Thiele é um ministro de louvor mirim que, aos quatro anos de idade, tornou-se uma pequena celebridade por sua espontaneidade ao cantar na igreja. Ele já concedeu entrevista em programa de TV e um vídeo dele cantando Minha Pequena Luz na igreja se tornou viral nas redes sociais. A repercussão foi tanta que, posteriormente, ele recebeu um convite para participar do talk show Little Big Shoot, do apresentador cristão Steven Hever. Olha só, esse mínimo. O que vocês acham desse incentivo a uma criança de quatro, de dez anos? Às vezes, pregador mirim que acontece, surgem por aí, botam nos grandes congressos, cantor mirim. Você acha que isso pode prejudicar a alma da criança ou faz parte mesmo do mundo cristão? Eu não sou favorável. Não que eu não seja favorável que a criança seja incentivada a cantar ou a participar. Eu sei que há crianças que têm um dom, até uma espiritualidade que você olha que é diferenciada, mas eu acho que isso tem que ser tratado com muito cuidado. Criança é criança. Eu acho que o desenvolvimento da criança deve ser respeitado. Então, quando você diz que uma criança é ministro de louvor, eu acho que é uma algo muito, é uma responsabilidade muito grande para se colocar nos ombros de uma criança. E o responsável por isso são os pais. Eu acho que os pais têm que estar atentos. A questão dos pregadores meninos acontece muito também dentro do nosso ambiente pentecostal. Eu sou completamente contrário. Criança que sai fazendo agenda, pregando aqui, pregando lá, pregando lá. A criança não tem uma mente para absorver teologia. Ela vai estar reproduzindo enlatado. Mensagem recebe aqui, toma ali, a porta abriu, esse tipo de coisa. Então, acho que vamos devagar. Eu fui pregar numa vigília que quando eu cheguei lá tinha um menininho de 10 anos pregando e dá glória à igreja, aquela coisa toda. E aí, rapaz, ele trouxe um conteúdo ali, foi uma saudação de 5, 10 minutos mais ou menos, que eu percebi que o conteúdo não tinha nada a ver com a experiência dele. Parecia que foi como o Luiz falou, uma coisa enlatada, formada. Aí vira um papagaiozinho, Vira um papagaio. Eu falei, rapaz, não viveu isso que ele está falando. A gente tem esse tipo de situação. Falando de provação, olha a igreja, essas provações. A gente tem esse tipo de situação no mundo secular. A gente tem atrizes de Hollywood que começaram bem pequenininhas e eram prodígios quando crianças. Isso é uma coisa normal. A gente vai para a Bíblia ver Jesus com 12 anos no meio dos doutores e tal. A palavra também diz que é da boca dos pequeninos que Deus vai suscitar o verdadeiro louvor. Mas eu acho que, como o nosso pastor André disse, e isso é uma palavra que eu sempre digo para as pessoas, você pode usar em qualquer contexto que você imaginar da sua vida. Equilíbrio. Se você colocar equilíbrio em qualquer situação, a coisa flui melhor. Então eu acho que é preciso haver equilíbrio. Eu acho que também ele não tem idade talvez para ter uma responsabilidade como ministro de louvor. O que que envolve você ser ministro de louvor? As lutas que o Ministério de Louvor passa, que eu acho que é um dos ministérios mais atacados dentro da igreja. Eu sou músico, sou ministro de louvor e a gente sabe o problema que é dentro de Ministério de Louvor. tem que ser preparado. Tem que ver preparação. É deixar a criança ser criança, né? Exatamente. Porque às vezes bota um terninho na criança, coitada, às vezes aquela roupa ali para ele, coloca ele dentro de um contexto. Mas termina sendo uma atração. Pronto. E as igrejas muitas das vezes se falem disso para ter presença de pessoas no seu interior. A questão toda é assim, é um momento e daí a pouco acabou. porque essa criança vai crescer. Então, ela é engraçadinha naquele momento, em seis, sete anos que seja, ou mais um pouco, mas daí a pouco ela tem doze, treze, quinze e nem ela vai querer fazer o que fazia, o que a obrigava. Pode criar até uma repulsa de repente futuramente. Às vezes ela não vai cantar como cantava porque a voz muda, treze, quatorze, a voz vai mudando. A gente tem o Michael Jackson que era excepcional desde menino, mas são exceções. Pô, imagina, Walter, uma criança falando nós somos tentados, as dificuldades da nossa vida, nossas provações. Mas que provação que tentação aquela criança? Na verdade, ele não tem experiência, não tem base bíblica e não tem conteúdo para isso. Não existe. Na verdade, ali é pura empolgação, alguém treina, viu alguém fazer isso, alguém que admira e por aí vai. O problema é o que isso causa na cabeça da criança, porque a criança não está preparada para tudo. Agora foi aos Estados Unidos, ele não sabe nem o que é isso, o que é uma viagem aos Estados Unidos. Então, ele não foi porque os pais levaram, ele foi porque aquilo que ele faz levou ele. Então, assim, eu acho que não, é o que o pastor Joel falou com muita propriedade, daqui a pouco vai ter doze, quatorze, quinze anos, não se sustenta em si. Não que eu esteja torcendo por isso. Mas a verdade é que dificilmente conseguirá suportar isso por tanto tempo. Então, assim, eu acho que o excesso, e aí foi o pastor Marco que falou, não há equilíbrio, há um certo desequilíbrio nisso, de uma forma assustadora, chega a ser exagerado. E agora me parece que está se tornando um pouco moda. Há uma igreja, que é o último debate que eu tive aqui, mostraram uma foto de uma igreja que põe a foto da menina na porta, dizendo que ela revela, que ela faz, que ela não sei o quê, e a menina tem seis anos de idade. E por acaso, é até lá em São Gonçalo, essa igreja. De missionarinha, né? De missionarinha e tal. Aí eu disse a mesma coisa que estou dizendo aqui. Há um peso sobre essa criança, a responsabilidade do peso que está se pondo sobre essas crianças, e aí o André falou muito bem, deixa a criança ser criança. Eu não sou contra os prodígios, eu sei que tem, mas a verdade é, deixa a criança ser criança. Colocar um terno, por exemplo, já tirou dali a característica de ser criança. Ele quer ser um adulto pequeno, um adulto mirim. É isso que está querendo se fazer. Se você pega um ator... Será que a gente precisa de ator, você vai falar bem. Mas você quer transformar, você quer produzir um produto, é isso que você... O objetivo é esse? É fazer um produto, é construir um produto? O que eu queria colocar é o seguinte, se você pega um ator, que é às vezes um adulto, e ele tem um sucesso, e quando esse sucesso vai embora, a psicologia, o psicológico dele vai embora também junto, porque ele não soube lidar, ou um jogador de futebol que teve o seu sucesso e depois... Para um adulto já é difícil? Para um adulto já é difícil, isso eu imagino para uma criança, quando chegar a 13, 14, 15 anos, que não há, a gente já não tem mais graça essa criança. Como é que ela vai trabalhar isso na cabeça? Os próprios prodígios, crianças que a gente está falando, é só você olhar. Quase todos que nós conhecemos tiveram problemas na adolescência, desde Justi B, até o lá, o esquecer de mim, Michael Jackson, vamos ver todos esses aí, esqueceram de mim, que hoje não sei nem para onde está. O judeu coloca 30 anos, a partir dos 30 anos, que o judeu considera uma idade de maturidade, na cultura judaica. No meio do gospel, nossos fenômenos sumiram também, eles desaparecem. Se você fazer uma história, não vou citar nomes aqui, mas eles desaparecem. Eles cresceram. O pastor Vell falou algo interessante, eu lembrei agora, quando a minha infância da fé, eu fui para um desses cultos aí, onde a salva passa umas 7, 8 vezes, cheio de revelação, quando era novo convertido. Aí tinha um garoto de 12, 13 anos, e o dirigente falou que ele tinha enjejuado 40 dias e 40 noites. Ele era a atração do culto. Mas naquela época, eu já tinha algum discernimento, aí vinha alguém, falava alguma coisa no ouvido dele, aí ele... E aquilo chamava a atenção das pessoas. Então, realmente, também tem esse lado também, de uma atração, de um produto. É muito triste. É que o doutor Ciro Darlan não estivesse sabendo disso, que senão ele ia lá, ia mandar... Existem os fenômenos, como a gente está falando aqui, que é inegável. Também a gente não vai negar os fenômenos que acontecem. Mas, pô, uma criança liderar um louvor, como é que a maturidade de relacionamento, o conhecimento bíblico, para poder estar ali, transmitindo com verdade, com autenticidade, com sinceridade, aquilo que ela está transmitindo para aquele povo. Então, assim, nós orientamos hoje os pais a deixar a criança ser criança, a deixar a liberdade dela, não incentivar. Eu sei quantos que têm filhos aqui, mas, assim, não é incentivar a pessoa, colocar ela dentro de um personagem cristão, mas deixar ela. Se ela quiser seguir, vai orientando com sabedoria. É, eu tenho uma criança de 22 anos, mas, desde pequenininho, ele gostava de mexer no teclado, e a gente fazia cultinho em casa e tal, mas nunca incentivamos, assim, ah, você vai ser... Para se tornar um produto gospel. Para se tornar um produto gospel. Não existe isso. Então, vamos fazer isso. É, assim, a nossa... É chato que estamos falando aqui, o pastor André falou, é triste isso, né? Mas é triste, a gente está falando de produtos que foram criados e, pior que isso, são produtos que atraem. Então, viraliza. Aliás, a internet, eu tenho um... Eu uso muito a internet, mas a verdade é que tem coisas que viralizam na internet que é assustador. Então, a gente fica, e não só no nosso mundo evangélico. Paulo fala para provar o obreiro, né? Até um cara que é maduro, que já tem experiência. Por exemplo, alguém chega na sua igreja, sou pastor, até o cara está dizendo que é pastor, que veio de uma experiência, tem família, ele vai ficar ali no banco, vai ser treinado, vai ser preparado, vai ser cuidado, vai ser observado até assumir um cargo na igreja. Ou não. Não, mas se ele for criança, ele vai pregar. Mas se for criança, Mas se for criança, já vai direto. Por que isso acontece? É o que é estarrecedor, porque se é um produto, alguém está comercializando aquilo, alguém está lucrando com aquilo. E quem geralmente é? É quem é responsável pela criança. Às vezes a gente olha a exploração, o trabalho infantil, como aquela pessoa que coloca a criança no sinal para fazer malabarismo, para pedir dinheiro, mas existem outros tipos que você pode explorar uma criança porque você quer manter um padrão de vida e você precisa que aquela criança faça X por mês. e isso não combina com o cristianismo. Então, vamos, sabemos dos prodígios que existem, mas não vamos nos surpreender com isso porque Deus, ele age com sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, conhecimento, tem que ter maturidade para discernir as coisas. Uma criança tem que ser criança, a gente tem que instruir ela no caminho que ela deve andar e no tempo certo, depois de estudo. Até a gente, para ser um pregador, tem que passar por teologia, a gente tem que passar por exames nas escrituras. Eu não subo no púlpito sem antes fazer um estudo aprofundado do texto para que eu não possa cometer nenhum erro doutrinário, nenhum erro teológico. Então, assim deve ser a criança. Ela tem que viver o período dela, crescer e Deus usa quem ele quer. Se Deus quiser usar, ela vai usar. Mas vamos deixar a criança ser criança. Muito bem, vamos para um break. Tem mais um bloco, não sai daí. Quarto e último bloco, vamos finalizar com chave de ouro. Não tem nada, volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre notícias. As notícias que bombaram essa semana. Vamos lá para mais uma. Olha só. A maioria dos evangélicos discordam da frase bandido bom é bandido morto. Vocês concordam? Eu já ouvi isso lá da igreja. É, direto. bandido bom é bandido morto. Olha aí. A frase bandido bom é bandido morto parece não ser tão bem aceita entre alguns grupos de cidadãos que vivem no Estado, incluindo a maioria dos evangélicos. Segundo uma pesquisa intitulada Olho por Olho, seis em cada dez moradores da capital discordam da expressão sobre os criminosos. A pesquisa também mostrou que entre os moradores do Rio de Janeiro que se declaram evangélicos, a expressão é ainda mais repudiada. Cerca de 73% dos protestantes afirmam que discordam completamente da frase. As estatísticas resultantes da pesquisa também apontaram que os cristãos também são os que mais apoiam iniciativa de ressocialização. Bandido bom bandido morto a pessoa não está acreditando no poder transformador de Cristo. O bandido da cruz estava vivo quando ele foi receber o Jesus e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É essa cultura da violência que as pessoas pregam contra a violência mas com violência pregando contra a violência. O bandido bom não é o bandido morto o bandido bom é o bandido salvo regenerado regenerado ou que ele morra com Jesus ou que seja mas isso vem são os modismos são os modismos e vão matar essa galera ou então a pessoa querendo expor nós nos esquecemos da graça nós vivemos embaixo da graça uma limitação da misericórdia dela achando que Deus não pode transformar o ser humano está limitando Deus essa é uma discussão muito antiga nos Estados Unidos por exemplo a questão da cadeira elétrica mata todo mundo não está se fazendo mais isso não é porque é politicamente incorreto não é porque é errado mesmo é pecado o negócio desse quando a gente pensa ou pode pensar como essa frase sugere bandido bom ele é morto a gente está descrendo do evangelho porque se a gente vai prega e o sujeito se converte tem a vida dele transformada nós vivemos no Rio de Janeiro e a gente sabe do que é a insegurança nessa cidade especialmente nesse estado todo dia todo dia você está passando por algum lugar é tiroteio é isso é aquilo assim como em outras capitais maiores assim como para a gente também não dizer ao pessoal eu estou citando o Rio de Janeiro porque a fama é essa mesmo que o Rio de Janeiro é pior não é exatamente assim porque em todo lugar é assim eu acho que a gente precisa continuar acreditando que o evangelho transforma e a nossa ação deve ser levar Jesus Cristo a essas pessoas eu sempre acredito no poder transformador eu hoje presto serviço a um centro de recuperação e há quatro meses há oito meses atrás eu levei um desses para o centro de recuperação no meu carro e eu lembro que eu pedi para ele sentar no banco de trás do carro e eu levei ele até o lugar andei 70 quilômetros para levar ele e eu levei ele ficou lá e oito meses e eu faço trabalho lá uma vez por mês e eu nunca o vi lá achei até que ele tinha saído do lugar e há duas semanas atrás eu liguei para lá e eu perguntei por ele eu falei eu vou perguntar porque eu vou lá sempre nunca vejo será que ele saiu ele falou rapaz ele está uma benção ele participa de um grupo de oração e na semana passada foi ele que pregou e aí eu tinha dito uma frase para ele que o irmão dele ainda é envolvido eu disse cara Deus te trouxe aqui para cuidar de você você vai ser restaurado e você vai arrancar o seu irmão de lá é isso que você vai fazer então eu tenho minha primeira nomeação quanto pastor eu fui nomeado por uma comunidade um morro que era o morro mais perigoso da minha cidade e eu fui nomeado para lá como pastor e eu era jovem pastor jovem e eu fui nomeado para essa comunidade e eu tenho um testemunho que eu dou que um dos eu vou dar esse testemunho aqui um dos dos traficantes ou sei lá o que ele era no morro na hora que deu uma batida de polícia ele correndo com a arma na mão eu estava na varanda da casa de uma irmã e ele correndo me entregou a arma e eu entreguei a bíblia para ele eu sempre conto esse testemunho e ele foi embora com a bíblia e eu fiquei com a arma dele e aí passado uns meses ou dois ou três meses eu estava numa vigília na própria igreja e aí chegou ele mais duas pessoas ficaram lá atrás eu disse ele veio buscar a arma e tinha uma janelinha ao lado eu chamei uma pessoa na casa ao lado falei olha pega a arma lá porque ele veio buscar a arma então eu falei pastor aquela arma já foi para o torno aí a vigília acabou para mim a vigília acabou para mim e começou o meu dilema eu já cheguei a pensar quanto custa uma arma vou precisar comprar uma arma para esse cara então tudo isso eu pensei porque a vigília acabou para mim você imagina um pastor recém nomeado com esses problemas já na mão o culto acabou as pessoas começaram a sair eu pedi uns irmãos para ficarem perto de mim ele pediu para os dois ficarem lá fora achou que ia morrer e ele veio andando na minha direção é agora aí quando ele chegou ele falou pastor eu preciso falar com o senhor aí eu falei pois não irmão aí ele falou assim o senhor lembra o livro que o senhor me deu não sei o que toda vez que eu leio esse livro aqui eu começo a chorar olha aí e eu queria saber como é que eu faço para receber esse Jesus eu sempre falo isso com muita emoção como é que eu faço para receber esse Jesus recebeu Jesus ficou na minha igreja eu fui lá falar lá com o chefe sei lá o que para arrancar ele daquele lugar arrancamos ele daquele lugar oito meses depois ele falou pastor estou saindo da igreja eu falei por que essa igreja não está reprimindo eu preciso de uma igreja pastor que me carregue num cabresto aí ele foi para Deus e amor anos depois acho que oito anos depois eu estava aqui na rua de trás aqui da no centro da cidade meu filho precisou trocar um dinheiro eu falei troca aqui na igreja aí ele foi trocar na igreja eu saí do carro falei vou ficar do lado de fora porque se a polícia vier alguém eu estou mal estacionado eu tiro o carro e aí chegou um rapaz falou para mim assim ô pastor como é que o senhor está tudo bem lembra de mim o cara virou o pastor meu Deus do céu eu não lembrei dele eu falei não irmão desculpa não estou lembrando o senhor é dessa igreja ele falou não eu sou o pastor dessa igreja o senhor lembra de uma história assim assim lá no morro olha aí foi o senhor que me deu uma bíblia glória a Deus e hoje eu sou o pastor dessa igreja que benção então eu nunca mais eu não tenho direito sinceramente de acreditar na frase dela e a arma foi embora e a arma foi para o torno a arma virou 66 calibres foi para o torno que é a bíblia diante de uma experiência dessa eu não tenho o direito direito de aceitar uma frase dessa seria seria descortinar ou desacreditar em tudo que eu mesmo viveu então eu não quero essa frase para mim eu repudio uma frase como essa até porque você não consegue resolver a situação da insegurança ou da segurança que seja matando todo mundo que vão surgir outros vão surgir outros vão surgir outros você está a favor da pena de morte? aí já é outro pô você está querendo colocar a gente na posição de Deus? aí dá um debate inteiro sobre a capital quem aqui já trabalhou com esse grupo? eu fiz trabalho tem um minutinho vai eu fiz trabalho num presídio uma vez eu fiz um batismo num presídio eu batizei 50 pessoas eu tenho uma cartilha que eu escrevi sobre isso 50 pessoas eu falei mas vocês já ouviram essas pessoas? a maior parte das histórias que você ouve dessas pessoas elas precisam de restauração a maior parte delas precisam da restauração são histórias traumáticas essa frase ela reverbera um sentimento de impunidade que a sociedade tem tem interessante excesso de violência então a sociedade acaba reverberando esse pensamento teve aquela questão do policial da polícia que matou e isso dominou o Facebook mas a gente tem que entender que não pode alimentar essa cultura de morte e a polícia tem que agir no limite da lei e a revolta é com os bandidos que começam de cima não é só com bandidos é com os bandidos que vem são muitos problemas que vem lá de cima irmãos, eu estou falando tudo isso aqui eu conheço bem eu tive meu carro roubado quarta-feira passada por três elementos eu com meu neto no carro vocês não tem noção que eu passei na quarta-feira passada pastores, quero agradecer muito depois vou ver esse testemunho Deus está aqui porque Deus deu o livramento obrigado pela presença de todos vocês foi uma benção o papo foi muito edificante tenho certeza que você que está aí na sua casa também foi muitíssimo abençoado obrigado Brasil obrigado você que nos assiste todos os dias um beijo grande e até a próxima